Os homens, estão preparados? Preparados sim. Estão preparados, né? Se eu fosse filho da puta, eu podia abrir a mochila e ver o que tinha que... Ah, e você quer ver? Tem 20 minutos pra despachar as paradas. Por que eu agora estou me sentindo? Você é mentiroso. Caramba, peidou. Do nada, peidou. Peraí, isso daqui vai facilitar a sua vida. Ajuda aí. E olha lá, tutorial do YouTube. Como colocar a mala. Mas aqui você puxa pra abrir o paraquedas, viu? Essa daqui é o reserva. Tá bom. Tá bom? Agora está a levar a câmera com qualidade. Olha só, a mala dos outros não faz barulho. A minha... Caramba. Agora vou pro Maranhão. Eu sei que é do nada, a gente está bom pro Maranhão. Vai ouvir daqui. Mais uma loucura. Do nada, aqui é gemel. Tá gemendo. Maluquice, né? Maluquice. Eu estou indo comprar o microfone pra minha cabeça. Vou aqui depois se quiser usar. Tá onde? Hum, vai guardado. Não vai utilizar? Não, por enquanto não. Você já não está conseguindo mais me ouvir porque a minha irmã faz muito barco. Tá bom, querida. Marquinho, Marquinho. Você agora que vai me dar conteúdo. Vai, me dá conteúdo. Agora vai. Ai, meu... Ué! Não pode passar vergonha. Do nada fica gemendo. Pô, isso aí. Aí a gente está quebrando a lei, velho. Ele é isso. Não vou aceitar aí porque está com muito deiro aí na mala. Ele é o escobar da vida real. Olha lá. A qualidade aumentou muito. O cheiro quer ver? Olha aí. Ah, estou vendo aqui. Está vendo? Estou vendo, estou vendo. Você quer ver? Nós não podemos viajar. Nós também não vou mostrar. Não vou mostrar. Não, não. Não. Olha só. Não vou mostrar. Nós não podemos viajar porque ele veio com muito deiro aqui. Não, começou do nada. Do nada, velho. Puxou o vídeo do Narcos. Despaixo de mala. Despaixar a mala. Vamos despaixar a mala. Mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. Tem que saber falar, né? Mata bicho. Vamos matar bicho. Vamos matar bicho. 10. Vai, 10. É só queijo e tomate. 10. É o que eles criam. É o Messi, o criador do jogo. Sabe, você sabe. Vou dar o passe lá, mas eu estou lendo para lá. Não estou lendo para lá. Vocês sabiam que o vídeo que eu fiz viralizou lá em Angola? Cadê você? Aham. Viralizou? Vamos ter que dançar. Hoje também vai ter que dançar também. Muita gente está postando no grupo de meme. Eu vi você compartilhando várias vezes. Vários grupos diferentes, né? Isso, isso. O negócio aqui, quando apetei, porque apetei já está pronto. Quase de perder o meu voo. Vocês não estão percebendo. Converte com uma troca de mensagem. Meu, tem filme do Shrek. Tem do Shrek. Isso aqui, olha. Baixi, dá tempo, hein? Já assisti os dois. Vamos fazer o seguinte, Baixi. Você assiste o Shrek 1, eu assisto o 2. E aí depois a gente troca informações. Eu vou boa ideia. E aí, você assiste o Mr. Diesel. O aeroporto é muito grande, né? Porra, você está gravando um vlog? Estou. Ah, eu também estou hoje. Vai me copiar? Minha câmera dá um pau na câmera dele. A câmera é melhor que a minha, só que quem está vendo seu vídeo não consegue ver sua câmera. É, o visor estragou. Aqui faz calor. Aqui faz calor. Faz, né? Já estou sentindo muito calor. Para me sentar em casa, vou ficar ainda mais preto, né? Meu, o carro chegou ali. Oi, meu. Eu fui aqui ali hoje. Era a pitilha ontem, a gente ontem. Tem uma porta. Meu, esse carro parece da Savá. Savá, você vai ver o que a gente vai fazer depois. Rapaz, vocês tomam um capital, meu amigo. Vai ser complicado, velho. Se liga, Batista. Rapaz. Que é isso? Inscreve lá no meu canal. Baleando o YouTube. Isso. Joga lá. Vamos tentar pegar minho inscrito. Todo mundo que é angolano, vai no canal do Balear, escreve com o meu cu, vou te banzelar. Essa mensagem aqui, vamos escrever lá. Você comeu caranguejo? Já. Você vai com o café só ou caranguejo? Já comeu chupuri? Chupuri? É. Olha, vai. Olha, olha. Se quiser comer, eu não vou dar. Vê lá, eu quero chupar. Vê lá, eu quero chupar. Vê lá, eu. Isso aí, você. Ele desmaiou. Ele deu a cabeça no chão, no aeroporto. Nossa, mano. O Marco foi fazer aquela porra ali. Ele desmaiou no aeroporto, caiu, mas a cabeça no chão. Eu desmaiei, velho. Sério? Eu nem falei que isso não é merda. Ele desmaiou. Depois disso, ele vai fazer um fulvão ao ponto de que a mulher tava chamando o nosso nome. A mulher chamando os nomes de todo mundo lá. A gente correndo. Pedro. Sim. Ai, pô. Quase não. Eu acabamos agora de chegar no hotel. Eu vou tentar tomar banho. Estou bastante cansado. E a primeira coisa que eu dei conta aqui é que aqui faz muito calor. Eu vou tentar tomar banho. Organizar as coisas que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que vou fazer esse vídeo em duas partes. Só que não vai terminar daqui. Mas só queria avisar. E aí, olha lá como pega a lapiseira. Bem estranho. É uma caneta, tá? É, lapiseira? Não, caneta. Caneta. Lapiseira é um lápis de metal que tem grafite. Aqui é caneta. Ficaram tentando isolar. Pra que é angolano? Pra que é angolano? Responde aí nos comentários. Isso lá nós chamamos de quê? Caneta. Caneta. Pronto, então vocês, pra quê? E olha lá. É desmovido, viu? Eu vi, eu vi. É, eu vi. O cara tá indo ali comigo pra cair. Como é eu que me baleando? É. Trisão? Trisão. Como é que tá a disposição? Você tá com cara de cansado. É o do remédio. É verdade, não dormiste também. Eu dormi uma horinha do remédio. Mas o remédio tem que dar efeito... Faz o efeito durante o dia inteiro. Caramba. Tá cansado, né? Olha, os homens já estão preparados. Preparadíssimo, por safari. A gente vai ter que entrar na aula. Câmera, esse lugar que vai ser dentro aí. Caramba. Não tem ação pra agraçar por isso. Mas assim... Eee. Agora não dá pra jogar o Batista também. Pra quê? Eu vou morrer. Eu não sou sereia. É sério. Eu não sei nadar. Eu não sou sereia. Eu não sei nadar. É sério. Não entendi. Repete aqui. Nos colocaram no quarto dos eleitos. Será que é isso? Nossa, isso aqui não vai pra caramba. Mas 215. 215? É. Caramba. Jota já tava rindo. Vocês aqui, ó. Vocês aqui. Será que nós somos os únicos moradores do hotel? Caramba. Entra aí. Entra aí. Ó. Por que tem uma caramba de casal e uma caramba separada? Isso não é ideia, bro. Sou eu, sou eu. Aqui já é recepção. E aqui tem essa belíssima coisa. Tá quente. Aqui é sol, né? Cara, não tá ficando quente, não. Olha só. Eu trouxe esse senhor pra aproveitar. Quando é que vai me aproveitar isso? Hoje. Hoje? Por que hora? Eu e você de biquíni, ali. Não entendi. Eu e você de biquíni. Esse é o desafio. Eu e você de biquíni, ali. Vamos? Esse é o desafio. Caramba, Júlio. Que cheiro bom de comida nordestina. É, tá cheirado bem. Tá cheirado bem. Você entraria de biquíni na oficina? Eu não sinto que eu aí andava. Eu não vou ter que... Isso aqui é... Por que que eu vou precisar protetor solar, cara? Ele tá falando... Ele disse que vai precisar protetor solar pra quê? Pra que mamãe? Guriba! Guriba! Todo mundo aqui tá se bronzeando. Eu não posso me bronzear porque já sofre. Deixando branco. Oh, não acredito. Areia pra caralho. Vai subir essa... A boira é a boira. Deixa eu descer por ali, ó. Não foi loucura. Não foi loucura. É, rapaz. Ele tá segurado. O meu cu vou te segurar. Olha que loucura. É o cenário da realidade. E este é o bastidor das fotos do senhor Bali. Ele fica rindo, mas não tá feliz. Tudo depende de algumas coisas. E nós estamos nos desertos e tudo depende de algumas coisas. Pois é? Senhor, é você. Pois é? Oi. Duvido você andar assim. Caramba! Alan Jesus. Alan Jesus. Chegou a jogo, hein? E... O que você for só os mamilos? Sim. Olha lá, cara. Você estoura assim. Você vai tomar banho? Você não mandou ir reto? Ah, boxe lá do Sonic. Vai correr. Tudo combina. Jesus. Você correr? Ele é rápido, né? Chegamos no hotel. Olá. Amanhã... Tá vermelho, você? Tô vermelho já? Tá. Olha, amanhã começa realmente grande dia. Eu acho que o vídeo vai terminar por aqui. Então é isso. Eu acho que vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe os vídeos a seguir, porque os vídeos a seguir vai ser sobre essa viagem. Vai ser sobre o que é que nós vamos fazer aqui. Só para vos alertar. É desafio no deserto, sim. Vamos ficar quatro dias no deserto. Outra loucura do Bahia, então. Espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe tudo aqui. Mandar abraço para o Brasil. Para Angola, para São Tomé em Príncipe. Para Portugal. Para Moçambique. Para Cabo Verde. Até amanhã. E falou. Tchau.